Olá pessoas, a choradeira no YouTube está num momento cada vez maior, e eu dou risada disso, kkk o que de fato aconteceu foi o seguinte, o YouTube está em transição e vai monetizar em canais que é assistido em massa por adultos, ou em conteúdo que não seja preconceituoso e que fale muitos palavrões. No que diz respeito a conteúdo adulto esses YouTubers Tim se lascaram, agora esses YouTubers estão chorando, ora pois, vocês não são funcionários do YouTube e querem reclamar do que? Se o YouTube falar que não vai monetizar nenhum vídeo mais, ela pode fazer isso. Tem uma solução simples para isso, é você parar de ficar fazendo vídeos e ir trabalhar. Foi até bom isso acontecer, pois agora o YouTube vai melhorar no que diz respeito a conteúdo, vai voltar aquele bom tempo que postava um vídeo apenas por hobby, sem fins lucrativos e tínhamos vídeos excelentes no YouTube, e parem com esses vídeos imbecis sobre amoebas, nutelas, vídeos de treta e outras idiotices. É isso aí, o YouTube está certo, tem que defender seus anunciantes mesmo, agora os YouTubers estão iguais mendigos pedindo dinheiro na internet que é esses caras querem viver de YouTube, e toma vergonha nessa sua cara na cara e vai trabalhar.